O que é esse lacão aí? Que lacão? Tá meio solto esse lacão aí Qual? É, esse lacão aí é solto Tá até no croquis isso daí Acho que é a caverna de cristão aí do lado, né? Esse buraquinho Evita essa laca, né? É, evita ela, cara Parece que ela tá solta mesmo Então, vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.